Guilherme Cidez, o canal do Arrocha Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra deixar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava invisível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Aí cê liga Pra deixar meus sentimentos Pra fuder com minha caída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra deixar meus sentimentos Pra passar meus sentimentos Pra passar minha recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga O nome capacete que lá vem pedrada Em nome da Mídiação, a loja do povo Carreta Mídiação Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas com olho igual ao meu e a boca sua Duas com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas com olho igual ao meu e a outra uma filha sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se tivesse que ter outra, escuta Pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo Eu não te trocaria O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo O eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o beco O bicho, sem palavra, é homem, bebo Aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho, base, pega o beco O bicho, sem palavra, é homem, bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Todo controle da situação Mas seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo O eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o beco O bicho, sem palavra, é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo O eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o beco O bicho, sem palavra, é homem, bebo O bicho, sem palavra, é homem, bebo Aí eu pego Aí eu li, aí eu li, aí eu falto O meu orgulho, base, pega o beco O bicho, sem palavra, é homem, bebo O bicho, sem palavra, é homem, bebo O meu orgulho, base, pega o beco O bicho, sem palavra, é homem, bebo Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar Nem vai mudar É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho Alô, senhor de faredão Alô, senhor de faredão Carreta, pitbull Carreta, RG, faredão Tá preocupada com o que vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Por que me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Alô, Yuri, refrigeração Real Madruga Para Real Madruga E o Sissi MS Fibras Melhor do mundo Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro O que chamar de erro Eu chamo de escolha O que me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Isso é toque 10 A tocar no seu coração Se é a fábrica dos sentimentos É mais uma Na fábrica A tocar no seu coração Vou direto ao ponto Você esfriou Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outra alguém Olha a que tem E eu aqui te considerando E fico sem ninguém Só não esquece que eu sou um ser humano Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E não tem mais volta Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outra alguém Com outra alguém E aí você roda Pode ser Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E aí você roda E aí você roda E aí você roda A gente trabalha A gente trabalha a semana inteira Fazendo que chegue a sexta-feira Pra levar a negra pra roxar É só pressa no talo E aí você roda O cantando Batendo no peito E aí você roda E aí você roda E aí você roda O show do toque dez Que arrocha gostosinho Até o sol raiar O casal que dá muito lucro Pros vodés Que coloca um sorriso No, 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 no Que paga ingresso E vai pro show Do toque dez Que arrocha gostosinho Até o sol raiar Olha, um grande beijo Pra todos os meus casais apaixonados E os meus facubes É pra esse seu mundial É a pódio de sentimentos A gente trabalha a semana inteira Fazendo que cheguei a sexta-feira Pra levar a nega pra rochar É só prestar no talo e o povo vão gritando Batendo no peito, bebendo e chorando Coração a mil, é pressão mundial Ouvindo o repertório mais fonado nesse Brasil Um casal que dá muito lucro pros modésticos Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do talk dance Que arrocha gostosinho até eu sonhar Um casal que dá muito lucro pros modésticos Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do talk dance Que arrocha gostosinho até eu sonhar Música Música Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou A boca fala bem E a outra é escute Eu vou Um tente envolve o outro Com medo se jogar o meu Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que você não me acha Sucesso na tela Abraço Depois de uns dedos na cara Depois que uma voz alterou Uma boca fala bem E a outra responde Eu vou Um tente envolve o outro Com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada Cuidado pra não entrar balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que você não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada Cuidado pra não entrar balada Cuidado pra não entrar balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que você não me acha Guilherme Cidez O canal do Arrocha Primeiro ponto Nós dois sabemos não dar certo Eu tô pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado eu resolvi mudar Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não peste em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não peste em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Não peste em mim Ou seja Eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Em nome da MP Produções E a fábrica de sentimentos Em nome da MP Produções E a fábrica de sentimentos Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será, né? Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu que puxei Beijinho Pra cuidar eu não cuidei Era pra mal traumatizei Eu lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha Se hoje ela é fria, foi eu que esfriei Pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizar O amor já fiz e farei tudo que eu puder O amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estou contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente É tudo de mim que vale a pena Estou contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Te amar, te amar, te amar, pra mim seria É tudo de mim que vale a pena o amor da gente Vem que vem da pena o amor da gente Vem que vem da cena, pra cena do mental Que tem gera também da minha serrinha Chama na porta papai, boa ou não? Vem que vem da pena o amor da gente Vem que vem da pena o amor da gente Eu não sei o que estar acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Você me dá álcool Me dá álcool Dentro do mar, mina álcool, mina álcool, mina álcool Qualquer coisa que contenha álcool pode me dar Eu tô bebendo a tua, cachaça, whisky, cerveja Só não pode ser zero Ai, sim, um cabelo do Rio Eu sou viciado em álcool Eu sou um alcoólatra assumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Negra linda, meu Deus, parafrase, tudo é o nome dela E quando ela passa não tem que não olha Coração de zero a mil na mesma hora É inevitável, mas eu gosto de você Tá escancarado já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber E quando ela passa não tem que não olha Coração de zero a mil na mesma hora É inevitável, mas eu gosto de você Tá escancarado já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber Negra linda, meu Deus, para trânsito É o nome dela, menina C&A Ela se reúne e vão explodir o carro forte Ela já chega preparada Sua Glock não dá falha Essas minas da rajada Quem tem medo fica em casa Ela vem bota no Malibu Com melhor calça da Pitbull Perfume que ela usa Tchua, 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 tchua Não dá pra peitar Essas minas vem trajada Consciência ficou em casa Doida, doida, doida Doida é quem peitar Ela nunca anda sozinha Vagabundo perde a linha Vem chegando de Glock na bolsa Os moleque com cara de trouxa Ela foi pro crime de batom na boca E os mano pensando que ela tá de torre Respeito com essas garota Hoje tá curtindo, amanhã tá na boca E a vida é só ela que sabe Só ela impede, tá na melhor fase Bandida de Glock Tenta a sorte, tenta a sorte Bandida de Glock Tenta a sorte, tenta a sorte Ela se reúne ou vão explodir o carro forte Ela se reúne ou vão explodir o carro forte Bandida de Glock Tenta a sorte DJ Kaique Apê Taca 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 Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber Pode crer Taca 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 E o mundo girou, papai do céu abençoou, o funk tocou, o gato acelerou, o gato acelerou. Tchau, tchau, tchau. Eu neguei, fui buscar aquilo que sonhei. Hoje é clancho embora, existe tanta coisa acontecendo lá fora, e a gente segue embaixo dessa linda proteção. Hoje é clancho embora, existe tanta coisa acontecendo lá fora, e a gente segue embaixo dessa linda proteção. Hoje é clancho embora, existe tanta coisa acontecendo lá fora, e a gente segue embaixo dessa linda proteção. Hoje é clancho embora. Hoje é clancho embora, existe tanta coisa acontecendo lá fora, e a gente segue embaixo dessa linda proteção. Hoje é clancho embora, existe tanta coisa acontecendo lá fora, e a gente segue embaixo dessa linda proteção. Hoje é clancho embora, existe tanta coisa acontecendo lá fora, e a gente segue embaixo dessa linda proteção. Hoje é clancho embora, existe tanta coisa acontecendo lá fora, e a gente segue embaixo dessa linda proteção. Coisas do texto... Ela quer dançar, ela faz papo Ela quer dançar, ela faz papo Ela quer dançar, ela faz papo